E aí galera, eu tô chegando agora mais uma vez, mais um vídeo de pescadinha aqui ficar frio. E aqueles que não assistiram ainda o vídeo partindo. Seguir a continuação, sobrou bateria de celular. Vamos gravar, vamos registrar. Música 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 Fez a festa aí Falei, rapaziada Falei, rapaziada Falei, rapaziada Então galera, esse vídeo aqui é, na verdade, parte 2 É o final da parte 1, logicamente Então se você já viu direto pra esse vídeo aqui Dá uma olhada no canal aí Eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo O link da parte 1 E aí você vai assistir como que essa pescaria começou Se você não assistiu o vídeo, só pra te situar A gente tá aqui na divisão da Praia do Peró Com a Praia das Conchas Se você ficar de frente da praia, você vai ver essa encosta aqui E é esse o local da pesca É lá a Praia do Peró E galera, não esquece de deixar seu comentário aí Deixar sua curtida Conferir se é inscrito ou não no canal Se não for inscrito, se inscreve aí Não deixa passar batido não Sempre com dicas, imagens maneiras Sempre um alto astral aí, vídeo interessante pra vocês Falando em dicas galera Aí eu achei aqui ó Isso aqui é cabeça de espada É, como ele tem esses dentes aí muito grandes aí ó Que machuca facilmente Então a galera assim que pega a espada já corta logo a cabeça Pra evitar de se machucar Tanto com ele viva se debatendo Como no transporte E aqui eu encontrei Um monte Aí Então é O que que Por que eu tô mostrando isso pra vocês? É sinal óbvio que tem bate espada aqui Então Feche de hábitos noturnos Vocês dêem uma chegada aqui à noite Que tem a chance de pegar uma espadinha aí Eu vou tentar fazer isso hein Dá uma olhada na cor dessa água galera Olha essa água Se você não gosta de pescar Vem tomar banho de mar 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 Então é isso galera, vou ficando por aqui Vou encerrar o vídeo Nos vemos em campo galera, valeu!